Vestibular Ita 2011, questão 24. Resolva a inequação no conjunto dos números reais. 16 menor que 1 quarto elevado ao logaritmo da expressão x² menos x mais 19 na base 1 quinto. Temos aqui um enunciado tão pequenininho, tão diferente daqueles enunciados do Enem, não é verdade? Bom, vamos começar a resolver a questão. Não há dúvida em relação ao que devemos fazer. A questão é bem clara. Resolva a inequação. Mas, antes de começarmos, como na inequação aparece aqui um logaritmo e a expressão do logaritmando depende de x, devemos fazer o cálculo da condição de existência. Vamos lá, então. Condição de existência. O logaritmando de um logaritmo deve ser sempre maior que zero. Então, devemos ter x² menos x mais 19 maior que zero. Só que, quando você vai calcular o discriminante dessa expressão do segundo grau, você tem aqui menos 1² menos 4 que multiplica 1, que é o A, que multiplica 19. E é claro que isso aqui vai dar menor do que zero, porque isso aqui dá 1, mas isso aqui dá um número negativo. Dá quanto? Dá 40 mais 36, dá 76. Aqui dá menos 76 mais 1, menos 75. O que importa é que esse discriminante dá negativo. Dando negativo, a parábola associada a essa expressão do segundo grau não corta o eixo das abscissas e fica toda voltada para cima, já que o A aqui é positivo. De maneira que, qualquer que seja o número que a gente põe aqui no lugar do x, o cálculo dessa expressão vai dar sempre um valor positivo. Por isso, fica esse maisinho aqui em cima da reta inteirinha. Então, x² menos x mais 19 é maior que zero, qualquer que seja o x real. Significado disso, a gente não precisa se preocupar com restrições a respeito do x. Qualquer x que a gente encontrar como solução dessa inequação não vai gerar nenhum problema para a gente no caso aqui do logaritmo. Então, a gente pode resolver a inequação com tranquilidade, que é o que a gente vai fazer agora. Como 16 é igual a 1 quarto elevado a menos 2, podemos escrever. Professor, por que você começou assim? Por causa do seguinte, nós temos aqui uma inequação. Do lado direito, você tem aqui uma potência de base 1 quarto. E do lado esquerdo, você tem 16. Para comparar duas potências, ver qual é menor e qual é maior, é bom que as duas estejam na mesma base. Então, eu quis escrever 16 como uma potência de base 1 quarto. E 16 é igual a 1 quarto elevado a menos 2. É claro, não é? Se 4 elevado a 2 dá 16, 1 quarto deve ser elevado a menos 2 para poder dar 16, que é para poder inverter, não é? Bom, assim nós podemos escrever o seguinte. Olha aqui essa sequência, que coisa linda. Vamos explicar cada pedacinho. Aqui no começo, eu só repeti a inequação, não é? Agora, aqui, depois desse sinal de equivalência, eu já substituí o 16 que eu tinha por 1 quarto elevado a menos 2, certo? Então, você tem aqui do lado esquerdo 1 quarto elevado a menos 2 e do lado direito 1 quarto elevado a esse logaritmo. O que acontece? Quando a gente tem duas potências de mesma base, certo? E essa base é um número entre 0 e 1, que é o caso aqui do 1 quarto, a maior potência vai ser a que tiver o menor expoente. Entendeu? Não entendeu, não? Pois pense só assim. Quando você tem duas potências, certo? De bases entre 0 e 1, numa inequação, você pode repetir os expoentes trocando o sentido da desigualdade. Então, aqui você ia ter menos 2 menor que o logaritmo. Não, menos 2 maior que o logaritmo. Foi o que eu escrevi aqui. O logaritmo menor que menos 2. Ou menos 2 maior que o logaritmo, não faz diferença, não é verdade? Então, a gente deve prosseguir a partir desse ponto aqui, que é o que eu faço na próxima linha. Já que 1 quinto elevado a menos 2 é a mesma coisa de 5 elevado a 2, que é 25, temos o seguinte. Por que eu fiz isso? Porque aqui você tem um logaritmo na base o quê? 1 quinto. E do lado direito, eu gostaria que aparecesse também um logaritmo na base 1 quinto. Certo? E menos 2 é o quê? Né? Menos 2 é que logaritmo na base 1 quinto? Vamos lá. Aí, eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso? Poxa, cara, 1 quinto elevado a menos 2 é 5 elevado a 2, que dá 25. Isso significa que menos 2 é o logaritmo de 25 na base 1 quinto, não é verdade? Então, pronto. Acompanhe. Temos aqui a expressão que a gente tinha aqui na outra linha. Só que, logo em seguida, eu já escrevi o menos 2 como sendo o log de 25 na base 1 quinto. Da mesma forma que a gente fez aqui, na comparação aqui do 1 quarto elevado a menos 2 com 1 quarto elevado a esse logaritmo, a gente pode comparar aqui também. Quando a gente tem dois logaritmos com base entre 0 e 1, que é o caso aqui da base 1 quinto, o maior logaritmo vai ser o que tiver o menor logaritmando. Você entendeu? Não? Então, pense só assim. A gente pode inverter o sentido da desigualdade e manter os logaritmandos, que foi o que eu escrevi aqui. x² menos x mais 19 está aqui, maior, veja que eu mudei o sentido da desigualdade, que é 25. Ok? Bom, e daqui para cá, só o que eu fiz foi passar o 25 que estava do lado direito para o lado esquerdo, como menos 25, encontrou-se com mais 19 e se transformou em menos 6. E veja que coisa linda, não é? A gente tinha essa inequação aqui com uma potência cujo expoente era um logaritmo, uma coisa bem complicada, e a gente transformou em uma inequação do segundo grau, bem mais fácil da gente avaliar. A gente pode calcular o discriminante da expressão do segundo grau, que dá 25, e verificar que as suas raízes são 3 e menos 2. Antes do menos 2, a gente tem um sinal de A, que no caso é positivo, entre as raízes, o contrário do sinal de A, então temos o sinal de menos, e depois do 3, temos o sinal de mais. Como nós queremos que a expressão seja maior que zero, a gente deseja que o x esteja onde? Antes do menos 2 ou depois do 3. Então, o conjunto solução deve ser formado por aqueles valores reais, tais que eles sejam menores que menos 2 ou maiores do que 3. Essa é a resposta da nossa questão. A gente não precisa se preocupar com a condição de existência, já que o logaritmo aqui existe para qualquer valor de x, inclusive para esses da nossa solução. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, adicione os favoritos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, inscreva-se no canal para você ficar sabendo quando eu lançar mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!